Ah galera, olha só o vídeo que a gente vai ver agora, cara. O Botafogo tava vencendo o Santos e deixou o Santos empatar no finalzinho. O Botafogo era líder do campeonato mais uma vez até então, até o Santos empatar o jogo. Vamos ver aqui agora as reações da Botafogo TV. Já chega aí deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tudo pode acontecer hoje ainda, cara. Hoje tem América Mineiro e Flamengo, né? Tem Palmeiras e Fortaleza. Cara, tudo pode acontecer. Será que o Palmeiras vai continuar sendo líder? Será que o Flamengo vai ser o líder? Tudo é possível, né? Se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder, teremos um novo líder, quem sabe, né? Vamos lá pro vídeo. As imagens são da Botafogo TV, link na descrição como crédito. Simbora. É bola na área, é no pé direito do Eduardo. Um jogador apenas na barreira. A marcação está ali entre a linha da pequena área e a marca do pênalti. O Botafogo está lá. Danilo Barbosa é bom nesse jogo aéreo, hein? O Danilo está por lá com o ex, tá? Adrielson, Tiquinho, até o Gabriel Pires e o Júnior Santos também. Pode ser agora. Eduardo no pé direito na segunda trave. A cabeçada dá até gol! 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 Do Botafogo! Danilo Barbosa! Camisa número 5! Cabeceou firme e forte. Canto esquerdo baixo do João Paulo, que quando foi já era. O Danilo pela segunda vez seguida. Ele chega na rede do adversário. O Botafogo chega no gol! O Eduardo achou o Danilo. O Danilo achou a rede. E o Botafogo abre o Pacano, Nilton Santos. Danilo Barbosa. Camisa 5. Ele está querendo. Há muito tempo ele está querendo. O Danilo está aqui, tá? O Botafogo também está. Ah, é? Mexe no placar da Botafogo TV. E agora está lá! Botafogo 1. Santos 0. Danilo Barbosa. A titularidade que ele estava pedindo, merecendo. Ele está comprovando em Gaviru. Mais uma vez, né? Falta muito bem cobrado. O Danilo subiu no segundo pau. Bora no fundo da rede. Botafogo que já merecia esse gol. Começa muito bem, glorioso. E o Danilo que estava pedindo passagem. Faz mais um gol como volante. E hoje como zagueiro, né? Sensacional o Danilo. Toda vez a mesma história. Começa bem, faz o gol e toma. Botafogo na frente. O Fogão está na frente. O Botafogo abre o placar. Com 11 minutos agora da primeira etapa. 1 a 0 para o Bota. É o glorioso em vantagem. 44, gente. 44. É cada um com seu dentro da área. E Deus com todos, tá? Todo mundo de olho nessa cobrança de falta aqui aérea. Vem bola alta que vai ser jogada com o Soteudo. Vai jogar na área. Cada um com seu, gente. Lá vem Soteudo. Bateu rasteira para o Mendoza. Já vem para a movimentação Soteudo. Cegovinha tem que chegar nele. Lá vem Soteudo. Ameaçou. Foi no fundo. Jogou na área. Cadê a zaga? Cadê a zaga? Gol do Santos. Messias. Cadê a risolinha? Messias cabeceia e coloca no canto esquerdo do PR. Gol de empate aos 44,5. Gabiru. Inacreditável, né? E o Botafogo hoje não dá para reclamar do que tentou segurar a partida. O Santos empata e realmente é uma pena. O time jogou bem. E a gente fica pelo caminho. Acabou o gás, o Fogão. Uma falta curta cobrada pelo Santos. Todo mundo afundou na área. O Soteudo bateu curta para o Mendoza. O Mendoza devolveu para o Soteudo. Jogou a bola na área. Do jeito que o Botafogo fez o gol, até no mesmo canto com o Danilo Barbosa. Empata o jogo Santos com o Messias. 45 agora. Vamos aguardar os acréscimos da arbitragem para vermos o tempo que teremos para buscar o segundo gol. Ah, é? Não vai dar não, hein? Não vai dar tempo não. Inacreditavelmente, o Botafogo toma mais um gol no fim do jogo. Vamos tentar agora nos acréscimos, né? O Messias se impôs para cima do Bastos no cruzamento. Ganhou, cabeceou no canto esquerdo, sem chance para o Pérrimo. A gente errou ali naquela falta ali atrás. Deixou a chegada por ali em seis minutinhos. Seis minutos para a Vila do Botafogo ser resolvida no campeonato. Tá aí, hein, galera? Mais um empate do Botafogo. Cara, se eu não me engano, é o terceiro empate seguido do Botafogo. Rapaz, de quem será esse título, hein, galera? Tá tudo em aberto, cara. Eu tava vendo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. E está da seguinte forma, hein? O Palmeiras, 62, vai jogar ainda. Botafogo já jogou 62. Atlético Mineiro venceu por 3 a 0. O Grêmio, 60. Flamengo joga agora com a América Mineiro. Tem 60 também. O Grêmio, que tomou uma cacetada, tem 59. E o Bragantino, que vai jogar contra o Internacional, tem 59. Galera, é isso, cara! Você gostou do vídeo? Deu risada? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras! Fui!